Nós teremos então aqui a tela, já está aqui, de 1 a 100, ok? E, tão observado no seu crachá, você tem a numeração finalzinha, tá? Os dois últimos números. Aí, para ser isso, então, para que você possa observar, certo? Então, nós temos um kit da Recordes de Vigetolar, muito bacana para vocês. Vamos lá? Ingrid, pode soltar para mim um momento, por favor? Então, lembrando do seu cracházinho, lá no finalzinho tem dois números. 18, quem tem o número 18 aí? Se não tiver o número 18, nós vamos para o próximo, tá? O número mais próximo. 18, 19, 20, quem tem aí o finalzinho do crachá, tá? Faz mais um lá, vamos lá. Então, valendo de 1 a 100, vamos lá. 17. Tem alguém? 17? Agora, vamos para baixo, então, tá? 16, tem alguém? 16, 15, 14, 14. Maravilha. Vem cá, para eu tirar um palco consigo aqui. É, só lembrando, como o César comentou, no finalzinho, César, nós teremos que dar uma rota, é isso? Isso. Então, fica com a gente, ok? Após o painel seguinte, nós também teremos, né? Teremos também mais sorteios para vocês. Esse é o kit, ok? Mais um, então, são dois kits. Então, rapaz, obrigado pela participação, e agora vamos torcer para que o outro ganhe. Obrigado, dá, já tirou a foto e lixe, beleza? Vamos lá, então, para mais um, por favor. Número 11. Quem tem o número 11? Agora vamos subir. Alguém tem 12? 12, ok. Vem cá, por favor, para tirar uma foto consigo lá. Eu quero também agradecer você da internet, que está conosco. Muito obrigado pela sua participação. Estamos felizes por você estar conosco. Bem, é, lembrando que você também, que está na internet, também pode participar no chatzinho, que nós estamos ao vivo no canal do YouTube, certo? Então, vem para cá, por favor. Qual que é o seu nome? Guilherme. Leva, então, um kit maravilhoso ali da Ecore Solar, tá bom? Aproveita lá e tira uma foto e vou lá. Tchau. 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 Tchau.